Bom dia a todos, bem-vindos à reunião semanal do nosso Departamento de Tinecologia e Obstetrícia. Hoje, nosso convidado é a professora Carolina Salles, a professora Carolina é professora do nosso departamento e coordena a área de contracepção, entre diversas outras atividades que ela desenvolve. Hoje ela vai conversar um pouco com a gente sobre contracepção, com ênfase nos exames pré-início do medicamento do processo de contracepção. Carol, muito obrigado por aceitar participar da nossa reunião. Palavras de novo. Bom dia a todos e todas. Eu estava falando para o Chico que eu queria trazer hoje duas inovações, mas a gente tem que esperar os artigos serem publicados, duas inovações que o departamento está participando diretamente. Assim que for publicado, um já está bem próximo, eu trago para vocês dois dias diferentes. Então, até lá, eu pensei em trazer uma coisa que todo mundo vai usar, seja os residentes, seja os médicos de complementação especializada, seja os docentes e assistentes, principalmente quando a gente está com alunos do quarto ano, quinto ano e mesmo residente. Então, eu fiz uma aula simples que eu apresentei para o Círio também. Então, gente, essa aula é uma aula curta, mas bem objetiva, das coisas, o que que a gente vai precisar solicitar antes da gente iniciar o contraceptivo? Está dando para ouvir e o slide está projetado? Está, eu dou assim. Ótimo. Então, gente, primeira coisa, antes da gente pedir qualquer exame, seja para iniciar o contraceptivo, seja para fazer um rastreamento, a gente tem que perguntar qual que é o motivo de eu ficar pedindo aquele exame, né? E para a contracepção, existem dois grandes motivos, ou para reduzir o risco para a mulher, ou para reduzir o risco para o prescritor, na hora, por exemplo, dele colocar um DIU, por exemplo, né? E a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente não observa esses dois pontos, a gente acaba jogando o dinheiro fora. E quando a gente pensa no sistema único de saúde, esse dinheiro poderia estar financiando outras coisas, e quando a gente pensa na saúde suplementar, se eu começo a pedir exame desnecessários, ao invés de aumentar o honorário médico, a gente vai desviar esse dinheiro para o pagamento de exames desnecessários. E aí, a gente tem hoje dois grandes guidelines que regulam a recomendação do uso do contraceptivo. Aqui eu não estou falando de critério de elegibilidade, a OMS, ela tem o guia de elegibilidade, mas ela tem outros dois guias que auxiliam na prescrição dos anos contraceptivos. Então, uma é um de 2018 e o CDC tem o de 2016. Então, são os dois que falam a mesmíssima coisa, né? De anos diferentes. Então, gente, é uma tabela, se fosse, se eu quisesse dar uma aula em um minuto, né? Eu bastava apresentar essa tabela. Então, assim, observem que a gente classifica os exames em classe A, quando eles são essenciais e mandatórios em todas as circunstâncias, para a segurança e o uso eficaz dos métodos efetivos, dos métodos contraceptivos. Então, tudo que A eu tenho que pedir. B, seria interessante, contribui para a segurança e eficácia, deve ser considerado, né? A implementação deve ser considerada, especialmente em serviços públicos, mas se eu não tiver, eu não devo impedir que a mulher use aquele método. E se não contribui nem para a segurança, nem para a efetividade. Bom, então, quando a gente... Então, aqui são classificados os métodos, olha, o de cobre, de levo na gestrel, implante, que é de progestágeno, injetável, que aqui é só o trimestral, contraceptivo hormonal combinado, que é adesivo, pílula, anel e injetável mensal, pop e pílula de progestágeno, preservativo, diafragma e espermicida. Percebam que para qualquer tipo de DIU, basta o especular e o exame de toque. Nada mais. Observem que, por exemplo, a citologia é C, não muda nada e a gente vai ver porquê. Implante, que é só de progestágeno, injetável, trimestral, eu não preciso fazer absolutamente nada. É óbvio que a gente vai fazer história, eu estou falando, é exame, algum exame físico ou exame complementar. Contraceptivo hormonal combinado, só medir a pressão. Pílula de progestágeno, nada, preservativo, nada, diafragma, eu tenho que fazer exame ginecológico, espermicida, nada. Então, se a gente fosse resumir essa aula, seria, eu preciso de história clínica, mas para combinado, medir a pressão, para progestágeno isolado, absolutamente nada, para os DIUs, exame pélvico e para o diafragma, exame pélvico. Então, isso é importante, porque muitas vezes a gente observa, tanto em convênios, quanto em algumas cidades, protocolos imensos para começar um DIU, né? E sabendo que isso é o que a gente começa no mundo inteiro, é o que o CDC recomenda, então a gente não está colocando o médico em risco, pelo contrário. Bom, e aí, isso não quer dizer que a gente não deve coletar os exames de rastreamento de cada idade, mas a falta desses exames não pode ser uma barreira. Então, porque eu falei aquilo ali, não quer dizer que eu estou contra a mulher colher uma citologia, pelo contrário, mas eu não ter uma citologia não é uma barreira para ela usar um DIU. Então, vamos começar alguns exames que são solicitados, desnecessariamente, antes da gente entrar, iniciar um contraceptivo. Então, por exemplo, rastreio de trombofilia antes de eu prescrever um combinado, totalmente desnecessário. Então, aqui a gente percebe o risco relativo, ou seja, quantas vezes aumenta a chance de uma pessoa ter trombose, se tem hiperhomociste, anemia, obesidade, e assim vai. Percebam que o que mais aumenta o risco de trombose aqui é o puerpério, que aumenta 60 vezes o risco de uma mulher ter trombose. Quando eu vejo o contraceptivo combinado, aumenta duas a quatro vezes. Então, ele é pelo menos, ele tem 15 vezes menos chance do que o puerpério de dar uma trombose. Então, se a gente rastrear para o contraceptivo combinado, qualquer pessoa que engravidar tem que rastrear trombofilia, porque a trombofilia, o puerpério é muito mais preocupante do que qualquer contraceptivo combinado. Então, a gente sabe que quando a gente está usando um contraceptivo com progestágeno isolado, eu não tenho aumento de risco de trombose venosa ou arterial, com a exceção do injetável trimestral, que parece ter um pequeno aumento, mas os dados ainda são de má qualidade e ainda não mudou a nossa prática. E aí, o que mudaria se eu começasse a rastrear os exames, fazer exames de trombofilia antes de prescrever um contraceptivo ou gestação ou cirurgia? Então, olha lá. Quantos casos eu detectaria em mulheres que eu passei sem rastrear? Eu detectaria mais ou menos 6,6 casos em cada 10 mil mulheres. E se eu rastreasse, eu iria detectar 3,6. Ou seja, em cada 10 mil mulheres, eu iria prevenir 3 complicações. Na gestação, eles fizeram a mesma conta, percebam, eu iria prevenir 60 complicações em 10 mil. E se eu fizesse antes de uma cirurgia ortopédica, 88 complicações em 10 mil mulheres. Bom, então, na contracepção, eu rastreio 10 mil, então faça as contas quanto eu gastaria para fazer um screening universal, e iria prevenir 3 casos de tromboembolismo venoso. Então, não existe nenhum artigo sério que recomende o rastreio universal de trombofilia antes da prescrição de qualquer contraceptivo hormonal combinado, não só o oral. Então, nenhum combinado deve ser necessário a gente rastrear a trombofilia. Ah, mas eu vi o laboratório tal falar que precisa, mas aí é para ele. Para o laboratório que vende os testes de trombofilia, é necessário para o orçamento dele. Mas em termos de seriedade científica, não existe essa recomendação. Então, mesmo dentro dos critérios da OMS, aqui fala que quando a pessoa conhece uma trombofilia, os métodos combinados são proibidos. Mas aqui está bem claro, o rastreio de rotina não é apropriado, porque as doenças são raras e o alto custo do screening, então não é custo efetivo. Então, olha aqui, quando a gente olha mutações trombogênicas, a gente percebe que não é útil, não contribui com nada. E aí vocês vão me dizer, mas e a paciente que tem um medo de ter essas trombofilias? Então, a primeira coisa, a gente tem que lembrar que o tromboembolismo venoso, metade deles são idiopáticos. A gente prefere avaliar fator de risco pela história, se ela é fumante, se ela é obesa, se a família teve trombose. E o exame de trombofilia causa uma falsa segurança. Se ele vier negativo, a paciente pode interpretar que ela não tem risco de ter um tromboembolismo venoso, se tomar um combinado. Então, esse é um cartãozinho que é interessante, né? Que, por exemplo, aqui a gente fala, olha, se a mulher não tiver usando o contraceptivo combinado, nem tiver no puerpério, eu vou ter um a cinco casos de trombose venosa em cada 10 mil mulheres anos. Se ela usar combinado, aumenta duas a quatro vezes, que parece uma coisa enorme, mas é a mesma coisa de eu dar um centavo para cada um e dobrar. Não vai mudar nada, você não compra nenhuma bala. Mas, então, a gente vai ter dois a vinte casos de trombose venosa em cada 10 mil mulheres. Então, aumentar duas a quatro vezes parece muito, mas o número de casos absolutos ainda é pequeno. Nas seis semanas, primeiras semanas pós-parto, aumenta de 20 a 80 vezes. Então, eu vou ter 20 a 400 casos de trombose venosa em cada 10 mil mulheres. Se a mulher, ela tem medo desse risco, ela quer reduzir esse risco, não é colhendo o exame de trombofilia. Porque quando eu vou tomar um combinado, vai existir esse risco. Com trombofilia, obviamente, que é maior. Então, se a mulher quer reduzir o risco dela de ter uma trombose venosa, então ela deve usar um método não hormonal, como um dil de cobre, o preservativo, ou o método de progestagênio isolado. Como o dil hormonal, o implante, a pílula de progestagênio. Então, quando a mulher, o risco de trombose para ela é importante, não é fazendo exame de trombofilia que a gente vai sanar isso. Mas sim oferecendo opções que não aumentam o risco de trombose venosa. Bom, e ultrassonografia antes de inserir um dil de cobre ou um dil de levonogestrel em mulheres assintomáticas? Presta atenção. Eu não falei sintomáticas. Também, ele é desnecessário. Por quê? Então, olha, a gente tem, de recomendação disso, o CDC, a OMS, o guideline canadense e o guideline do Reino Unido. Nenhum deles manda a gente fazer ultrassom antes de colocar o dil. Por quê? Então, não existe melhora de desempenho nem redução de condições graves de eu fazer um ultrassom previamente. Porque o que eu iria prevenir? Por exemplo, uma malformação uterina. 5,5% das mulheres têm alguma alteração, sendo o arqueado, que hoje é considerado uma variação da normalidade, poderia pôr dil, não tem problema. O que a gente tem medo seria um útero septado, bicorno, que seria uma contraindicação. Mas esse não justifica eu fazer em todas as pacientes para eu detectar menos de 3 casos em 100. Então, nisso, eu poderia avaliar depois da minha colocação de dil. Se a gente comparar o preço de 3 dil que eu vou desperdiçar, vamos dizer assim, fica muito mais barato do que sem exames ultrassonográficos. E patologia uterina que distorce a cavidade? Normalmente, essas mulheres, elas vão ter sangramento. Elas não são assintomáticos. Então, o ultrassom não vai, não vai, assim, não justifica para esse caso. E no caso da mulher, por exemplo, ter um mioma submucoso, um pólipo, normalmente essa mulher sangra, e aí sim, a mulher que tem sangramento uterina normal, eu já não posso pôr um dil direto. Primeiro, eu tenho que investigar. Então, quando eu tenho que fazer ultrassom prévia e colocação de dil? Então, se ela tem um sangramento uterina normal, que não foi investigado antes, se ela fala que ela tem uma malformação uterina, mas não foi esclarecida, ou ela não sabe dizer, se ela te fala que tem uma lei miomatose, mas ela não sabe dizer sobre a localização do lei mioma, ou, infelizmente, na hora que você está colocando o dil, se você acha uma esterometria menor que 5,5 e maior que 10. Normalmente, eu falo que quando a esterometria é maior que 10, normalmente eu perfurei, e quando a esterometria é menor que 5,5, você ainda está no colo uterino de um útero antiverso bem proeminente, ou então de um retroverso. E a citologia ser obrigatória antes da gente inserir o dil? Também não ajuda em nada. Por quê? Uma coisa é a necessidade da gente colher a citologia de acordo com a idade, isso é muito importante, isso a gente tem que ficar bem atenta, ou até a gente esperar o resultado do exame de citologia pra colocar o dil. Primeiramente, por quê? A gente sabe que a citologia é preconizada de 25 anos pra cima e a gente sabe que existe recomendação do mundo inteiro pra que o dil, seja o dil cobre ou o levo no gestrel, seja um dos principais métodos a serem usados em mulheres jovens pela alta eficácia. Então, nessas que a gente nem colhe citologia, a gente usa o dil como um dos principais contraceptivos. E, normalmente, qual é a chance da gente ter um colo uterino que você examinou sem nenhuma lesão, totalmente, vamos falar, um colo bonito, aquele colo que não tem nenhuma lesão visível, qual é a chance dessa paciente ter um câncer de colo de útero? A gente pode, né, perguntar isso na discussão, né? E se ela tiver qualquer outra lesão de HPV que não seja câncer, por exemplo, NIC1, NIC2, ou tenha outra, ou mesmo portadora de HPV, a gente sabe que o uso de dil está associado a uma redução do risco de câncer de colo de 36%, então, a gente não sabe exatamente qual é o efeito de cada dil, mas a gente sabe que pela presença do fio do dil existe uma redução do risco de câncer de colo associada ao HPV. Então, assim, o nosso medo não é lesão promovida pelo HPV, né, as pré-meoplásticas, o nosso medo é se tiver câncer, mas com o colo normal e menores de 25 anos, né, a gente sabe que isso é praticamente desprezível. Bom, então, a gente sabe que quando as mulheres têm neoplasia intraepitelial cervical, a gente sabe que todos os métodos podem ser usados, não tem nenhuma contraindicação, mas se ela tiver com câncer de cola, aguardando o tratamento, a gente sabe que iniciar um dil é proibido, porque normalmente a gente sabe que existem mais neovasos, existe uma chance maior de sangramento, existe uma chance maior de infecção, porque tem necrose de tecido, então iniciar não, mas se ela tiver com dil, enquanto aguarda o tratamento, você pode deixar, não tem problema nenhum. Então, olha lá, a gente colher citologia, não muda, porque a gente vai ter feito o exame ginecológico antes, a gente não vai ter visto nenhuma normalidade, essa mulher é assintomática, não tem história de sangramento anormal, então ele não aumenta a segurança. E, então, nós devemos colher de acordo com a idade as recomendações do INCA, mas não tem porquê a gente deixar de inserir um dil por falta de resultado de citologia, se o colo estiver visivelmente normal, exame físico normal, e ela é uma paciente assintomática. Lembrando que ficar pedindo exame, depois você vem, enxerga, vem, volta, a gente está aumentando a chance da mulher ter uma gestação não planejada, que assim é um desfecho pior do que qualquer coisa. Bom, e a gente fazer teste de gravidez antes de iniciar um contraceptivo? Então, a gente não vai fazer para todo mundo, né? Então, uma coisa é a necessidade da gente descartar a gravidez antes da gente iniciar um contraceptivo, a outra é a gente fazer teste de gravidez para todas as pessoas que vão iniciar um contraceptivo. Então, esse checklist aqui, que está tanto no CDC quanto na OMS, ele foi alvo de uma meta-análise, comparou ele com o padrão ouro, né? De fazer teste de gravidez e seriados e observar se a mulher estava grávida ou não. Então, o que é uma certeza razoável que ela não está grávida? Eu não preciso de nenhum exame adicional. Se eu começar o contraceptivo nos sete primeiros dias de um ciclo menstrual normal, sem uso de métodos contraceptivos, isso aqui é uma certeza razoável que ela não está grávida. Se ela estiver abstinente desde o primeiro dia do ciclo menstrual atual, se ela estiver usando o método contraceptivo de maneira consistente, seja ele hormonal ou preservativo, isso vale, né? Então, por exemplo, se ela estiver usando o coito interrompido, não vale. Se ela estiver usando o método de percepção da fertilidade, não vale. Mas hormonal ou preservativo, vale. nos sete primeiros dias após um aborto, seja espontâneo ou induzido, até quatro semanas após o parto, se ela, independente dela estar amamentando, agora em caso de amamentação exclusiva e em amenorréia, eu posso aguardar os seis primeiros meses, é considerado uma certeza razoável que ela não tragava. Nessas situações aqui, eu fazer teste de gravidez ou não é semelhante. Então, quando a meta-análise vem daqui, então a gente vai, o valor preditivo negativo, ou seja, quando o checklist ele é negativo para a gravidez, a mulher não está grávida mesmo, isso que é valor preditivo negativo, é de 99 a 100%. Então, se aqui, nesse teste, ela não tem nenhuma chance de estar grávida, então é porque ela não está grávida mesmo. Então, isso, a história clínica bem feita, observando esses pontos que eu mostrei, é semelhante a ficar fazendo teste seriado de gravidez. Então, quando nós vamos usar o teste de gravidez? Quando tem atraso menstrual, porque mesmo no mesmo ciclo, o teste de gravidez ele é muito, ele é limitado em detectar gravidez, então ele não é recomendado quando você está sem atraso menstrual. Bom, e aí, para quem ainda não conhece os residentes, no caso, a gente tem um grupo de contracepção dentro do Facebook que a gente discute esses e outros pontos. Então, o principal ponto aqui é a gente saber que o que é essencial da gente fazer de exames físicos ou complementares antes de iniciar um contraceptivo. Vocês viram que é basicamente exame físico para o DIU, ginecológico, medir a pressão arterial para método combinado e absolutamente nada quando eu tenho progestagem. Isso é importante porque nós estamos em telemedicina, então a paciente que quer um método de progestagem eu não preciso fazer nada aquela que está em combinado, eu preciso saber se ela tem uma medida de pressão arterial nos últimos seis meses que me indique que ela hipertensa, porque eu não vou poder usar combinado. E se ela quer um DIU, ela precisa vir presencialmente, certo? Então, é isso que eu queria falar para vocês e a gente pode passar para as perguntas. Obrigado, Carol. E eu abro a discussão para as pessoas que quiserem se manifestar ou fazer perguntas para a Carol, pode usar o chat ou abrir o microfone e fazer as perguntas diretamente. Posso fazer uma pergunta, Chico? Claro. Bom dia a todos, Carol, muito obrigada pela aula. A gente assiste a sala, mas é sempre bom rever, né, porque sempre tem alguma coisa, uma evidência diferente, uma evidência nova. Carol, sabe o que eu queria que você comentasse, que às vezes a gente se depara com essa situação, paciente que vai, que deseja inserção de DIU, que não está especificamente dentro daqueles critérios da anamnese do não grávida, né, por exemplo, faz um uso de condom, mas não é muito, não dá para confiar muito nem a paciente, não te dá tanta segurança de que esse uso de condom é regular e ela está aí, sei lá, no vigésimo, dia do ciclo. Então, a questão da inserção do DIU nesse contexto, o que você recomendaria? Porque a teste de gravidez aí sem atraso, como você mesmo disse, negativo, não vai te dizer muita coisa, né? Então, aí, aqui ele coloca sete dias, então assim, quando é um cio de levo magistral, é sete dias. Passando disso, aí nós vamos confiar integralmente no que ela falar. Se ela falar que ela está abstinente ou usando preservativo, mesmo que a gente possa ter alguma dúvida, a gente não tem o papel, assim, de detetive, aí no caso, a responsabilidade toda dela. Aí a gente, se ela falar que está usando, a gente viu que ela está usando condo ou está abstinente, a gente pode iniciar, lembrando que eu tenho que usar depois sete dias de um método adicional. Mas quando ela mesmo fala, olha, eu não estou usando corretamente, eu não tenho, realmente, eu não estava abstinente, aí a gente tem que mandar ela vir no outro ciclo. Quando é contracepção intrauterino, não dá para a gente, só por um teste de gravidez negativa, começar no meio. Existe uma uma conclusão e eu vou explicar para o implante que você vai aprender, porque para o DIU, a gente não usa o Quick Start aqui no Brasil, né, por vários motivos. E aí, já outros métodos, existe o Quick Start, eu vou falar o que é. Já o DIU de cobre, ele é emergência. Se eu for pensar só em contracepção, ele pode ser usado até o décimo segundo dia do ciclo, sem método adicional, e ele vai fazer o efeito naquele ciclo mesmo, porque até o décimo segundo dia, a mulher normalmente não ovulou e eu não preciso de nada. Passou do décimo segundo dia, aí só se eu tiver uma certeza razoável que ela está abstinente ou está usando o condom até aquele dia. Existe uma outra vertente do DIU de cobre que já faz o seguinte, ele pode ser usado até cinco dias da última relação sexual desprotegida, porque ele é emergência, tá? Então o DIU de cobre eu posso fazer esse manejo. Existe agora um trabalho de emergência para o Mirena, mas foi um só e a gente ainda não usa desses, assim, poderia usar os últimos cinco dias de uma relação sexual desprotegida, mas com intuito de emergência. Se eu for pensar em contracepção, sete, doze dias. Não caiu nesse buraco, ela vai ter que vir no próximo ciclo se eu não tenho uma certeza razoável que está grata. Qual que é a diferença do implante, por exemplo, né? O implante eu posso pôr mesmo com ela grávida que não vai ter efeito adverso para gravidez, diferente do DIU, né? Então, o implante existe uma tática que a gente chama de quick start que seria para aquelas mulheres que eu não tinha certeza razoável que ela está grávida, eles fizeram um estudo que eles colocaram na segunda fase do ciclo ou mesmo de pós-ovulação, colheram um teste de gravidez que obviamente não vai mostrar a gravidez, usaram o método e puseram essa mulher depois por 15, 15 de 2 a 4 semanas com preservativo e dosaram de novo o teste de gravidez. Teve mais ou menos menos de 10% de pessoas que estavam grávidas e nessas eles tiraram o implante e não aconteceu nada com a gravidez, mas 90% das que eu iria perder porque estava fora do guideline e eu consegui colocar o implante nelas. Então o implante a gente fazia quick start não muda nada porque não muda o desfecho da gravidez, mas um método intrauterino a gente não dá para pôr quando eu não tenho uma certeza razoável que ela não está grávida, só no contexto de emergência. Ok, agora Carol, se você está numa situação, por exemplo, os nossos pacientes da vila são pacientes muito de maneira geral, fazem segmento direitinho, a gente tem um diferente, se você está num lugar onde você não sabe se a paciente vai ter uma segunda oportunidade de colocar, essa situação do quick start, por exemplo, você acha que é a melhor opção neste contexto de uma paciente que faz um segmento adequado ou é melhor você pedir para ela voltar no pós-menstrual? Não, aí, aí, tirando o Dio no caso, você quer saber o quick start? Sim, quick start nas outras indicações. Olha, o pessoal, assim, o quick start o que que acontece? O pessoal, quem defende o quick start, eles falam que não há motivo para você ficar mandando a paciente vir uma vez, outra vez, porque ela gasta transporte, ela perde um dia de serviço, existe uma série de prejuízos, então você tem que jogar para ela o que que ela prefere? Lá no ambulatório de contracepção, quando estava totalmente normal, todas as pacientes que eu oferecia quick start e não eram pacientes vulneráveis, eu falo que 99% queriam quick start, porque é um distúrbio a pessoa ter que ficar vindo, voltando, volta ali, põe ali, então quando ela sabe que aquilo ali não vai atrapalhar a gravidez dela, nos Estados Unidos eles fornecem até o teste para ela fazer em casa depois, não vai atrapalhar a gravidez caso ela esteja, que a chance dela estar grávida é muito pequena, né, então eles não, a maior parte gostaria, então acho que não é a gente que define, sim ela que deve ser colocada a opção e ver o que ela prefere. Ok, obrigada Carol, acho que tem pergunta no chat aí para você. A Lúcia perguntou, o útero com septo fino pode inserir? Olha Lúcia, não pode, primeiro que não tem a resposta, né, o que a gente sabe é que se o septo é fino ou o septo grosso não tem assim, não está descrito que haja uma diferença, o problema aqui é a expulsão, né, porque vai fazer uma cavidade subótima, vamos dizer assim, então se ela tem malformação é quatro, para eu fazer isso só em contexto de pesquisa com termos de consentimento, né, caso contrário não. Então, por exemplo, o uso, aí o professor Filho te perguntou, implanou a Mirene em pacientes tratados por câncer de mama receptor hormonal positivo, então o que que acontece? Todo mundo gostaria até de saber o contrário, se no receptor hormonal negativo eu usaria, mas não existe essa diferença de abordagem, o que a gente sabe é, se ela está com câncer de mama até cinco anos da remissão é quatro, eu não posso usar absolutamente nada, passou de cinco anos já viraria três, o risco é maior que o benefício, mas em casos excepcionais, por exemplo, é um paciente que está com sangramento volumoso, você já tentou fazer mil outras coisas, não está conseguindo, junto com o mastologista, vocês podem reavaliar, depois de cinco anos, se vale a pena um método que é categoria três, caso contrário, não. Carol, aproveitando a abordagem, e tem aí um outro comentário do Filbert também, para essas pacientes, e a gente está vendo que cada vez mais nós estamos fazendo o diagnóstico desses tumores mamários em mulheres no menacne, só método de barreira? Não, de o de cobre, de o de cobre é categoria um para quem tem tumor hormônio independente. Ok. A gente põe bastante, é o que mais a gente põe, e aí depende dela, né, porque, por exemplo, o método de barreira, a taxa de falha é dois por cento se ela usar bem, mas se ela não usar é vinte, então se ela não consegue usar um preservativo não adianta, né, aí o DIU, no caso, é melhor, porque a taxa de falha é seis em mil, então é muito mais baixa a taxa do que, por exemplo, um preservativo, então a gente coloca isso para ela, né, e aí ela tem que ficar, escolher baseado nas características dela, no perfil do método, o que ela prefere. Carol, Chico, posso fazer uma pergunta, Carol? Você comentou com relação a câncer de mama que não tem diferença entre receptor positivo e negativo porque não tem estudos ou porque não tem estudos? Não tem estudos para falar que, assim, o que a gente faz é, independente do tipo de câncer, se é até cinco anos da remissão, é categoria quatro, passou de cinco anos, os hormônios viram categoria três. eu acho que câncer é o que a gente jamais de mama, é o único câncer que eu acho que a gente tem que ter bastante prudência para o uso hormonal, mas não tem a diferença, se seria diferente, não tem o estudo mostrando se o prognóstico seria diferente caso ela fosse receptor hormonal positivo ou negativo. Eu, quando é câncer de mama, eu deixo assim, nunca, lá no ambulatório, a gente sempre é método não hormonal, mas a gente sabe que depois de cinco anos, a gente poderia, o método hormonal seria três, então a gente só usaria para aqueles casos que é aquele sangramento que está assim, volumoso, a paciente não resolve com nada e você discute com o mastologista se vale a pena tentar usar o método, por exemplo, o Mirena, nesse caso, sabendo que a gente não tem evidência do quanto isso vai alterar a recidiva do câncer dela, né? Essa semana, a gente teve um caso no ambulatório, até que a gente chegou até a discutir com o pessoal da mama, que era uma paciente com câncer de mama, há mais de quatro anos, ainda em uso de tamoxifeno, com sangramento pós-menopausa e na biópsia veio uma hiperplasia endometrial com atipia, né? E a gente ficou nessa discussão porque a gente está numa situação onde o centro cirúrgico está muito difícil, né? A gente não tem conseguido operar as pacientes e a solução, a nossa, e ela era receptor de progesterona negativo no tumor estrógeno, eu não lembro, mas... É positivo que ela usa tamoxifeno, né? Não? É, a ideia era positiva, é isso aí. E aí a gente ficou na dúvida se podia usar, discutimos com o pessoal da mama, acabou uma conclusão de não usar, mas a gente sabe que, assim, ela vai demorar para operar, né? É, ela é um caso que depois de cinco anos você poderia pensar nisso, mas é uma decisão caso a caso, porque a gente não sabe o quanto isso altera a recidiva da neoplasia de mama dela mesmo, né? Eu acho que é uma paciente que a gente mandou do ambulatório nosso, né? Não, que inicialmente veio um pólipo, ela estava com dildicobre, e aí a gente mandou, não, não é essa, não vai virou. É uma que a própria mama mandou para a gente por causa do sangramento, a gente investigou, a gente acabou devolvendo para eles, para eles fazerem a estrectomia, mas, assim, provavelmente vai demorar, né? Porque a gente não vai, nós não temos condição nenhuma de operar, provavelmente nos próximos dois, três meses não vamos ter como operar. Obrigado, Carol. Nada? Eu posso fazer uma propaganda? Pode. Pode falar, Júlio, propaganda. Ah, já pode fazer? Carol, você para de projetar aí, compartilhar. Só lembra que tem umas perguntas aí no chat. Você quer que eu vou fazer, eu respondo e depois... É, responde as perguntas primeiro. Bom, chat, então o Franklin, ela falou a questão, ele falou a questão de que, fazendo uma analogia com a rotina de CA de mama, eles usam tamoxifeno com 1% de risco de TVP e não é recomendada a pesquisa de trombofilia porque o benefício clínico se baseia em vidas salvas, câncer e vida, perdida pelo evento adverso. A gente considerasse morte por TVP e proaco, esses números já são pequenos e aumento de risco ficaria muito menor, exatamente. Aí o Charles perguntou se tem um tamanho mínimo de útero que contraindica a inserção. Charles, existe uma fantasia muito grande, especialmente por conta de umas tabelas que umas empresas que vendem de cobre fazem, né? Então, o que que acontece? O pessoal coloca a esterometria de tal e tal, compra e tal deal. Então, assim, nós fizemos um estudo aqui que foi o doutorado da Mariana que a gente mediu 300, a gente colocou deal em 300 úteros de nuligestas, nem nulíparas, elas não tinham nem aborto, tá? A esterometria média desses úteros era 7.2. O mesmo estudo, o nosso era pra outra coisa, era pra uso de anestesia e anticolocação de DIL. Mas um estudo que eles mediram nos Estados Unidos deu 7.1. Então, o nosso é bem semelhante ao resultado de lá. Então, a maior parte dos úteros das mulheres nulíparas, elas são nuligestas, são todos maiores que seis. Só pra você ter uma ideia, desses 300, sabe quantos eram menores que seis? Só quatro. E todos mediram 5.5. Então, a esterometria segura é entre 5.5 e 10. A Nabula fala 6 e 9, porque o estudo foi assim, mas entre 5.5 e 10 é seguro. Então, quem eu não devo pro DIL? Se minha esterometria for menor que 5.5, que provavelmente eu não tô no útero, e se for maior que 10, porque normalmente eu perfurei. Agora, tamanho de DIL não existe tamanho de útero, não existe nenhuma contraindicação pra inserção, porque não existe correlação com expulsão. Ultrassom após inserção do DIL. Tem alguma recomendação? Lia, na verdade, a recomendação da OMS baseia-se num estudo que não é assim, de boa qualidade, né? Mas, quando eu implemento o DIL fora em locais, a gente tem dois tipos de possibilidades. quando eu tenho ultrassom disponível, a gente recomenda uma ultrassonografia só, e depois disso, que essa ultrassonografia, ela pode ser até três meses da inserção, e depois disso, a gente só vai acompanhar com o fio do DIL, só fazendo ultrassom se o fio sumir, se o fio ficar grande, ou se essa mulher tiver sintomas, como mudança de sangramento, desmenorretes, parionia que não tinha, tá? Agora, se a gente fosse fazer num lugar onde você não tem ultrassom disponível, a abordagem é o seguinte, você vai separar suas inserções entre aquelas que não tem a inserção fácil, que não teve dor desproporcional na inserção, porque esse é um sinal que pode ter perfurado, tá? E que a esterometria foi típica, entre 5,5 e 10. Isso dá mais de 80% a 85% das inserções, que não precisariam de ultrassom. Agora, uma inserção difícil, o que que é isso? Eu precisei dilatar, eu precisei fazer alguma medicação pra paciente conseguir que eu passasse o orifício interno, ou foi muito difícil, ou ela teve dor desproporcional, ou essa paciente teve sintoma vagal. Esses casos, que é 15 a 20%, esses precisam de ultrassom. Aquelas que a inserção foi fácil, esterometria típica, sem efeito vagal, e sem dor desproporcional, que é 80, 85, não precisa de dil. Por exemplo, quando a gente faz em algumas cidades, a gente chega a pôr 100 dils num dia. E eu comento muito com os médicos, presta atenção, né, presta atenção, que você vai ver que esse dil a gente vai fazer, o ultrassom, você vai ver que não vai ter nada. E eles começam a perceber, quando a inserção é fácil, esterometria típica, sem dor desproporcional, não precisaria de dil. Mas se você tiver, um ultrassom e depois só se necessário. A Letícia pergunta qual o mecanismo em relação do uso de dil e redução do risco de câncer de colo. Ninguém sabe, Letícia, mas, ao que parece, especula-se que o fio do dil aumenta a reação inflamatória local, aumentando a defesa celular, e aí, com isso, a gente aumenta a destruição de células HPV infectadas. É o que se especula. Ah, o Charles perguntou o tempo mínimo para fazer ultrassonografia, né? O tempo máximo é três semanas, desculpa, três meses. O mínimo pode ser desde a sua inserção, né? Então, pode ser imediatamente pós-inserção até três meses. Lembrando que quando eu faço imediatamente, eu estou querendo ver perfuração ou não inserção, ou inserção em colo. Se eu faço até três meses, eu pego a maioria das expulsões que ocorrem nos primeiros três meses, né? Mais ou menos. A contracepção é uma estratégia de saúde pública, não é? Total. Tem uma questão, por exemplo, o único lugar que eu conheço além daqui é a Inglaterra. Na Inglaterra, esse assunto ele é tratado de preferência num negócio que chama serviço integrado de contracepção e saúde sexual. Tem em todos os bairros das cidades e não tem médico lá. O que você acha disso? Eu acho fantástico. Assim, é uma situação, eu vou falar primeiro, eu acho o seguinte, quando a gente tem, isso depende muito da organização do sistema, a maior parte dos contraceptivos devem, são, a gente, observando os critérios de elegibilidade, não vai precisar de procedimento adicional, o implante, os profissionais não médicos conseguem colocar bem e mesmo a questão de DIU, a gente já tem artigos mostrando que quando há treinamento adequado não há performance diferente entre o profissional médico e o não médico e a hora do médico é mais cara. Então, assim, o uso racional da hora médica deveria ser uma preocupação de todos, porque muitas vezes a gente coloca, então, assim, eu acho que como eles têm menos médicos e precisa racionalizar o uso dos médicos, eu acho interessante essa racionalização. Aqui, em alguns lugares, precisaria dessa racionalização, mas a gente tem a questão da lei do ato médico e o CRM, né, ele tem, o CFM, ele tem essa questão de que só o médico poderia inserir o DIU, por exemplo, ou inserir o implante, mas o aconselhamento e outros métodos poderia ser indicado aí pelo enfermeiro, né, mas, assim, eu acho que é uma coisa que poderia ser revisto porque existem locais onde não tem médico suficiente e isso a gente esbarraria, a gente acaba tendo falta de acesso à saúde sexual e reprodutiva por falta de profissionais. Então, assim, eu sei que é uma visão que talvez contraste, né, com o que acontece aqui atualmente, mas é uma visão muito racional se a gente está pensando em redução de gestação não planejada, redução da gestação em adolescente e tem um ponto interessante, é que, na verdade, o médico, ele fica de backup, uma inserção difícil, eles mandam para centros de maior complexidade, as inserções que eles não conseguem retirar, existe centros de maior complexidade, todo mundo está trabalhando junto, ninguém é melhor ou pior que ninguém, mas a hora médica é gasta para algo que talvez o profissional geral, né, que seja o médico de família ou então, talvez, em alguns lugares a obstetriz ou a enfermeira, né, não conseguiu realizar. Então, eu acho interessante o modelo dele, sim. Obrigado, Carol, acho que você fez um comentário. Tchau, Felipe. Não, a respeito disso, a Carol, eu já tenho acompanhado essa questão, na FEBRASGO, por duas vezes, nós acionamos lá o Conselho Federal de Medicina para que ele afrouxasse essa regra, porque isso é uma lei, né, só que essa lei, ela é, ela é burlada, diariamente, cotidianamente, em todas as enfermarias de todos os hospitais do Brasil, porque pela lei do ato médico, a enfermeira não pode, por exemplo, passar uma sonda nasogástica e ela faz isso.